Mãe de outro mundo, nessa terra acordarão de um monstro aterrorizante acima do chão Com o poder de controlar a sua própria dimensão Ele é um dragão! Ele é uma situação do vazio, mas de outro ele chama de ninho Com seu poder infinito, seus cristais, sem se o seguindo Isso aqui invadiu a minha dimensão, eu nunca tentei te atacar Vou te mostrar que com só o ataque, eu limpo a sua ótima Todos sabem da ameaça humana e você é da mesma espécie Finalize o jogo matando o dragão, mais difícil do que parece A sua missão só vai acabar, quando eu tiver morrido Não sei quantos meus cristais brilhantes ainda viverem Eu também vivo